Consumidores ganham novas medidas de proteção. O governo federal criou o sistema de registro de acidentes ligados a produtos e serviços. A rede pública de saúde será obrigada a notificar acidentes de consumo que causem danos à saúde, como intoxicação de alimento, alergias a sabonetes e xampus ou quedas em supermercados e transporte coletivo. E o Ministério da Justiça anunciou portaria que vai tornar mais seguros os locais de lazer e entretenimento. Casas de shows, festas e eventos deverão divulgar em ingressos e sites a validade do alvará de funcionamento e a capacidade máxima do local. Outras informações em www.justiça.gov.br.